Então, amores, fiquei de mostrar pra vocês esse lugar que é tão importante e precioso pra mim, mas é uma preciosidade no mundo mesmo. Gente, dá uma olhada como é que é as coisas aqui, ó, arquitetura, olha as casas, as lojinhas. É um lugar muito, muito pacato, porém muito cheio de história e com pessoas que são muito especiais. Então, vou andar aqui pelo meio das ruas até chegar no centrinho da cidade contando as minhas histórias pra vocês. Vou ficar tão feliz, emocionada, eu quero que você se inscreva no canal, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, se você tá curtindo a página no Facebook, já curte a página, compartilha e eu vou esperar. Que problema não. Nossa, me lembro muito. Primeiro que aqui é um lugar que o Ayrton amava de Portugal, né? Porque é um melhor amigo dele. Tem uma quinta aqui, que é o doutor Antônio Carlos de Almeida Braga, Luiz Almeida Braga, a esposa dele, que chama Quinta da Penalva, que foi aonde eu e o Ayrton guiamos muito, participamos muito, nos divertimos muito. Olha que bonitinho, gente. A gente de cerâmica. Nós estamos no meio de um processo, né, de reabertura da pandemia, então ainda tem muita loja fechada. Isso aqui normalmente é muito cheio de turista e como a fronteira tá fechada, não tem ninguém. Então tem os portugueses, alguns gringos que moram pra cá, na Europa, que podem frequentar só. Então, voltando ao meu assunto, depois que o Ayrton morreu, eu vivi durante um ano praticamente nessa quinta da Penalva aqui em Sintra. Pra vocês terem uma ideia, de ver turismo, museu, olha isso. Eu tô a 40 minutos de Lisboa e quando eu morei aqui eu não desci, acho que eu desci três vezes pra Lisboa em um ano. Eu não saía daqui, então esse lugar pra mim conta também a minha história. Olha lá. Essa loja é novidade, é uma loja de sardinha, né? Olha que bonitinho, gente. Mas sei que é novidade, na minha época não tinha isso não. Isso é coisa dos modernos. Mas eu vou tentar achar com vocês um lugar que eu adoro. Que é a Piriquita. Vamos ver se eu acho a Piriquita. Ai, ela tá fechada. Ai, Piriquita. Vamos subir. Tá aqui, ó. Tá vendo, gente? Você vai subindo, ó. Lá em cima tem um ateliê. Tem que ter fôlego de tempo pra passear por aqui. Porque vale entrar em cada lugarzinho desse. Em cada lojinha dessa. Uma característica daqui são as louças, gente. Tem cada louça maravilhosa. Linda demais. Olha essas aqui. Olha a mistura. Obrigadinha. Você conhece a história desse hotel? Me conte a história desse hotel. Podes me contar no vídeo? É do palácio. Sabe que o palácio... Tem 233 anos. 233 anos e foi construído por um holandês. Daniel Burmeister. Era ele e a sua condensa. E compraram aqui este sítio. O Mateus Combal que estava encarregue de vender os terrenos do rei a estas pessoas ilustres que queriam fazer as suas casas, os seus palacitos. E então o que eles fizeram daqui é uma construção neoclássica e pronto, é um dos sítios mais bonitos aqui de Sintra. Então, meus amores, foi assim que eu vivi nesse lugar durante praticamente um ano, quase sem sair daqui, vendo esse pôr do sol deslumbrante praticamente diariamente. Mas em especial no verão. Essa coisa meio laranja, para vocês terem uma ideia, são quase 9 horas da noite. Olha esse lugar. Aqui tem um labirinto, que é mais ou menos como eu imaginava a minha vida, sabe? Eu me sentia num labirinto, assim, eu vou andar com vocês. Eu andava pelo labirinto da minha vida e não sabia exatamente o que ia acontecer, o que eu ia encontrar, onde é que eu ia sair. Mas eu achava que um dia ia dar certo. Essa certeza eu tinha. Mas a minha vida era um labirinto. E esse jardim é assim. É um labirinto que você chega até um determinado lugar, mas não é a saída. E aí eu tinha que escolher alguns caminhos. Será que eu vou por este lugar? Será que eu vou por aqui? Ou será que eu encaro este caminho? E eu escolhi o caminho do trabalho e resolvi encará-lo. Olha o sol dando adeus para a gente. São quase 9 e meia da noite aqui em Sintra. A cidade de Sintra aqui, ó. E, gente, um pouco mais acima é um deslumbramento. E esse é o barulho que eu ouvia e pensava. E agora? O que eu vou fazer da minha vida, gente? Como é que eu volto para o meu país e começo o meu trabalho? Vocês sabem que eu entrevistei o Pondé, uma figura que eu adoro. Um filósofo, professor, médico, pensador ou um gênio dos nossos tempos. E ele falou que essas coisas de... Eu acredito, acredite em você. Seja o que você é capaz. São coisas muito difíceis para ele entender. E que ele acha difícil, né? Disso bater no coração das pessoas. Que não é assim que a gente consegue chegar lá. Talvez ele tenha razão. Mas eu precisei desse acreditar em mim. De duvidar do que as pessoas falavam. Para conseguir sair do labirinto. E eu estou aqui de novo. Sabe por quê? Para dizer para vocês que deu tudo certo. E eu sou uma mulher muito feliz com as escolhas que eu fiz. Eu sou uma mulher que não esqueço de quem me ajudou. De quem esteve do meu lado. De quem me apoiou. E que mesmo nos piores momentos eu nunca deixei de acreditar que ia dar certo. Eu falava, eu não sei exatamente como. Eu não sei exatamente como é que eu vou fazer. Mas eu sei exatamente do que eu sou capaz. E a comunicação é o meu negócio e sempre foi. E eu queria dizer isso para vocês. Que quando a gente acredita, ninguém pode dizer que não. Algo aqui dentro me dizia. E mesmo sem dinheiro, mesmo numa situação difícil, eu morando nessa terra aqui, de favor, eu vou conquistar. De um jeito ou de outro, os caminhos me levaram para o meu trabalho. Para as coisas que realmente eu nasci para fazer. Então, quando eu conto para vocês, assim, o quanto não foi fácil para mim, por vários motivos. Primeiro, pela falta de dinheiro. Segundo, pela situação que eu me encontrava. Eu era a viúva de um homem amado no mundo inteiro. E que as pessoas me questionavam. Eu tinha 19 anos quando tudo aconteceu. E aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou... Era diferente a comunicação, né? Não tinha rede social, não tinha... Então, eu precisava da imprensa, eu precisava da entrevista, eu precisava estar na televisão, eu precisava mostrar para as pessoas que eu precisava do meu trabalho. Eu tinha uma família que eu amo muito, que é minha mãe, minha tia Irene, que estão aí comigo lindas, maravilhosas. E que dependiam de mim. Eu tinha meu irmão, que depois faleceu em 1996. Mas, eu precisava muito do apoio das pessoas e precisava muito trabalhar. Enfim. O resto vocês dão um Google para saber. Ai, muitas coisas aconteceram até aqui. Mas, toda vez que eu venho para cá, eu lembro que valeu a pena. Eu lembro que nada me fazia desistir. E eu lembro de uma frase que eu falei durante muito tempo, em todas as entrevistas. Que no fundo do meu poço tem mola. Porque, às vezes, aqui, nesse lugar bucólico, sozinha, eu falava, pô, estou num lugar tão chique, tão lindo, de gente tão poderosa, né? Eu não tenho um pau para dar num gato, meu pai. Mas, eu sei que eu sou capaz. Mas, eu estou aqui com muita saudade. Eu estou aqui e eu sentia falta de tudo. Até do arroz e feijão, eu sentia falta. E aí, eu pensava, meu Deus, Será que o fato de eu ter namorado o Ayrton, assim, nessa situação, vai me fazer não chegar onde eu sempre acreditei que eu seria capaz? Acho que não. Pelo contrário. Aí, muita gente acha que foi graças a ele que eu cheguei onde eu cheguei. Não importa. Eu sou uma mulher que carrega a minha história com Ayrton, não como um fardo, e sim como um escudo. Então, eu tenho muito orgulho da história que eu vivi, da mulher que eu sempre fui. Acho que hoje eu sou uma mulher muito feliz, realizada nesse plano pessoal. Tenho um marido que entende minha história, admira minha história. Tenho um filho que eu amo, que é a razão da minha vida, que é o Vitório, e que sabe um pouquinho dessas histórias. Inclusive, eu trouxe ele aqui, eu trouxe ele na quinta, para ele ver onde eu morei. Ele viu que eu tive uma crise de choro, assim, enorme. Falei, ai, meu Deus, e agora? E agora, meu pai? Como é que eu vou fazer? Para explicar para ele por que eu estou chorando. Ele me olhava e falava, você está chorando tanto. Falei, filho, eu estou chorando de alegria, porque eu venci. Porque quando eu estava aqui, uma menina de 19 anos, que se viu sem chão, vendo todo esse deslumbramento, que é um lugar deslumbrante. Sabendo que eu não tinha um pau para dar num gato, e sabendo que nada disso aqui me pertencia, e ao mesmo tempo eu dependia disso aqui, dependia de tudo isso para me recuperar. E eu ficava procurando o fundo do meu poço para achar a tal da mola. Por isso que eu falo do fundo do poço que tem mola, porque tem. Talvez você não esteja em Portugal, talvez você não esteja em Sintra, talvez você não esteja na situação que eu estava, mas talvez você esteja com o mesmo sentimento de labirinto. Então acredite em você. Não vou dizer para vocês que eu nunca tive medo, porque eu tinha. Mas o medo fazia parte da minha responsabilidade, sabe? Eu sempre achei que o medo, ele é sinal de responsabilidade. Eu nunca fui uma mulher destemida, eu sempre pensei mil vezes antes de tomar uma atitude. E é engraçado, porque eu estou aqui agora trabalhando. Feliz da vida com essa minha proposta de ser júri de um programa, que a Carmen Mouro é apresentadora na SIC, que é um dos canais mais vistos aqui em Portugal. E eu estou muito contente e muito grata com esse projeto. E aí eu estava ligando para o Alê, que eu estou morrendo de saudade do Vitório do Alê, da minha mãe, enfim, só pegada. O Alê falou, o Vitório está andando de skate, eu levei ele em uma pista em Boiçucanga, que é um lugar que fica no litoral norte. Ai, mas ele é um pouco medroso, assim, ele vai, mas ele não quer se machucar. Eu falei, está certo ele. A mãe dele era assim também. Eu sempre fui uma pessoa que queria fazer as coisas, mas eu não queria me machucar. Eu tenho horror a pessoas destemidas demais. Então é legal você saber que tudo tem um preço. E que esse cara que construiu essa maravilha, que mora em algum lugar, aliás, em todos os lugares, às vezes ele puxa o nosso tapete para te fazer acordar, para te fazer prestar atenção e valorizar. Ah, eu acredito nisso. Eu acho que a vida me puxou várias vezes do tapete. Seriamente. E me fez perceber que a vida é isso. Ou você aprende a viver, realiza, se contenta, seja feliz com as coisas que você tem. Ah, não estou feliz. Vai buscar coisas diferentes. Vai atrás. Você vai conseguir. Fale com as pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu ontem mesmo fiz uma live, aliás, um podcast. Você já viu meu podcast? Aliás, eu fiz um podcast com o Pondé, que eu já fiz live e podcast, que eu amo. É o maior pensador, filósofo, enfim. Eu falei dele já. E aí ele falou, você é uma mulher que não tem medo de falar da sua ignorância. Eu não tenho medo. Não tenha medo, não tenha vergonha de mostrar o quanto você precisa e o quanto você não sabe. Mas seja capaz. Seja uma pessoa que acredite em você. Seja uma pessoa que faz o bem aos outros. E que aproveita as coisas para aprender. Então, gente, não pira. Porque eu não vim para Portugal solta de férias. Aliás, Portugal está tudo aberto. Mas tudo com isolamento, com a máscara, com o álcool gel, como vai acontecer no Brasil. A gente está... Portugal está um passinho na frente, porque passou pela pandemia um pouco antes. Então, assim, eu só estou aqui porque eu estou trabalhando, porque eu vim a convite de uma emissora com uma carta do consulado, com uma carta da emissora, provando o meu trabalho. Eu não estou aqui nem passeando, nem por escolha, nem por nada. Mas já que eu estou aqui, estou trabalhando, e nesses dias, eu ainda já fiz um dia de trabalho e agora vou começar a pegar pesado que eles estão trocando o cenário, eu tive três dias de descanso. Nesses três dias de descanso, o que eu fiz? Corri para cá, que é o lugar que, já contei toda a história para vocês, que me ajudou a pensar, que me ajudou a refazer minha vida, que me deu a chance de recomeçar, que me deu a chance de conhecer pessoas incríveis, que me deu a chance de... Esse lugar é muito marcante na minha história. Então, muito obrigada a Braguinha, que está muito velhinho, que eu tive a oportunidade de estar com ele. e ele... Eu acho que ele me reconheceu. Eu não sei se ele reconhece, mas eu acho que ele me reconheceu. Eu tive a oportunidade de estar com a Luísa, de dar um abraço nela, e eu serei eternamente grata a esse casal. Eternamente grata à família Almeida Braga, por tudo que eles fizeram por mim. Gratidão também faz parte. Eu não falo da água, do limão e do gratidão. Gratidão não é só bonito de se falar, não, gente. Gratidão a gente tem que sentir. Então, seja grato, acredite, perdoe, desculpe, aceite seus erros e seja muito feliz. E assine o canal, tá? Porque tem dias que eu falo sério, mas tem dias que você morre de rir comigo, que eu sei. Você faz a louca junto comigo. Olha eu como estou, gente. Amo vocês. Amo vocês.